E aí galera, beleza? Aqui é o Valoclone e dessa vez eu estou com mais um vídeo e na verdade, provavelmente mais uma série, mas na verdade não é de HG, não de Survival Games, não de Sabotage, mas sim é uma série reunida de tudo, não só dos servos da MCPVP, mas também de todos os servos que estão no momento, no caso seria HG, Sabotage, oh legal, no caso seria HG, Sabotage e Survival Games, Hunger Games, E enfim, esse tipo de modos que eu vou estar trazendo aqui, mas esse vídeo vai ser um pouco mais diferente galera, porque só deve vir uma coisa, porque vai ser provavelmente 30 minutos ou 1 hora de partida, aliás de tudo, de vídeo, contando com tudo, sabe? Então eu espero que vocês curtam e eu vou estar aqui iniciando no MCKids para estar mostrando algumas dicas até para vocês que eu tenho para dar, eu não sou bom, mas eu também não sou tão ruim, olha os meus skills aqui no MCKids, tá 2.247 e as minhas modos são 258, Então eu tenho como dar alguma dica para vocês né, mas bora lá, ambos os servos que eu vou estar jogando aqui vai estar aqui na descrição do vídeo caso vocês queiram entrar, mas só lembrando, é para o original tá galera, então beleza, bora lá, para estar começando aqui tem 2 kits que eu gosto, Que é o kit ninja, que é esse daqui, no caso seria que você ganha um super pulo e ganha também força, no caso você mata o cara bem mais rápido, mas também se o cara te pegar, você está lascado, porque você está com armadura de couro e essas coisas e fica meio difícil, E uma coisa que é ilegal é o kit mixer, ilegal não, que você não pode fazer, que é como se fosse o seguinte, você pega a armadura aqui e no caso equipar você, você está com força e está com armadura, Então esse é meio que ilegal, você vai para a jaula e você vai preso por alguns minutos, no caso eu não gosto muito desse por devido a isso, então eu vou dar barra kill aqui, vou estar mostrando o outro kit que é o barra PVP, opa, barra PVP, no caso esse kit eu gosto muito, Por que? Porque ele é o básico, básico de tudo, com ele você consegue armadura de diamante, você consegue tudo, e esse daqui com barra PVP você pode colocar as coisas que eu falei, No caso seria armadura de diamante, umas coisas bem da hora aqui, eu vou dar barra bank aqui, no caso eu sou o youtube rank, no caso seria, como eu faço conteúdo para o youtube eles me colocam, Eles avisam que eu sou meio que o youtube, tá ligado? Tipo assim, eu vou mostrar como é que é isso melhor, deixa eu só fazer esse daqui, eu vou me equipar aqui, aliás, deixa eu pegar tudo encantado aqui, Eu tenho aqui, vou tomar uma sopa e vou pegar essa espada, beleza, eu vou pôr minhas coisas aqui, no caso eu já tenho esse daqui, mas essa espada é ruim, Então eu vou tirar esse daqui, e vou deixar a sopa aqui para beber, mas beleza, no caso se você der barra money, aliás, você vai ver o seu dinheiro, no caso eu estou com 90 mil, No caso se eu der barra shop, e tentar comprar alguns itens aqui, eu vou conseguir, porque eu tenho dinheiro, no caso são 250, eu vou falar os melhores itens, no caso é essa pena aqui, que custa 5 mil, E ela vale muito a pena, por quê? Porque você consegue, meio que voar, você dá um double jump, aí eu caí, droga, eu não queria ter caído, cara, As dicas de pvp que eu tenho, basicamente é o seguinte, você colocar o seu minecraft como kick drop, Nossa, o cara fez bug dual, ai não, as vezes dá uma bugada assim mesmo, não serve, isso é normal, mas beleza, Quando acontece, é só se você se maçou, porque ele vai desbugar em breve, só não sei quando, mas em breve, ou ele cai, Mas não é minha net não, porque o tweet deck tá aberto e, é nóis, beleza, legal que caiu, né, na hora, mas não é minha net, ó, é o MC Kids, Pô, que da hora, cara, só porque eu ia ensinar como é que faz os bagulho aqui, mano, legal, véi, ó, tá aqui, o cara aqui, o Dudu Oliveira, acabou de twittar, MC Kids acabou de cair, pô, demais, tá, o MC Kids voltou, ele tinha caído, não só pra mim, mas eu tinha visto no Twitter que algumas pessoas tinham colocado, Também tinha caído, mas a única coisa que eu queria explicar pra vocês, antes de partir pro PVP mesmo, era que basicamente é o seguinte, Era o esquema do kick drop, no caso, quando eu tento matar uma pessoa e eu tento tomar uma sopa, vocês podem ver que minha sopa some, Basicamente eu vou ensinar como é que você faz isso, quem ainda não sabe, no caso é basicamente o seguinte, Eu ponho aqui configurações, controles, ponho 1, aqui vai tá o que? Você põe só um, clica aqui e põe 1, a única coisa que vai acontecer, Quando você tomar a sopa, a sopa vai sumir, isso, porque é meio que o kick drop, você toma a sopa e dropa e você consegue dar o isop, No caso, o isop, você clica aqui e vai dando o isop, é tipo um reabastecimento da sopa, tá ligado? Então, é bem legal, eu aconselho a vocês colocarem desse jeito, caso vocês, é bem legal, mas sem suas coisas ruins, No caso seria, você dropar a sua espada no meio do nada, tá ligado? E é meio tenso, então, eu aconselho a vocês, Se vocês não sabem ainda jogar, treine no server, nesse aqui no caso, e tentem usar o kick drop, Se vocês não conseguirem, se eles droparam a espada, não usem, porque vai ser meio complicado, beleza? Então, vamos lá, vamos lá, vamos só matar mais alguns caras aqui, a gente parte pro HG, ou pro Sabotage, ou pro Survival Games, Dependendo como é que tiver meu ano, mas bora lá, deixa eu matar esse cara aqui, E eu também quero avisar galera, que essa semana não teve vídeo, porque eu tive uns problemas pessoais, E deixa eu matar esse cara, que esse cara tá me irritando, ué, ae, Ah, agora eu vou tá funcionando, eu tava meio bugado naquela hora, na hora que eu entrei, velho, Mas beleza, deixa eu matar logo esse cara, esse cara tá quase morrendo, Beleza, quando eu vou matando os caras, eu vou ganhando bondes, eu vou ganhando também money, creio eu, E eu tô, parece que entre os 11, aliás, entre os 11 ainda não, se eu completar 2800 kills, Eu consigo ficar entre os 10 do MC kit, tá ligado? Tipo assim, os 10 melhores, o Gudokan tá em primeiro, porque ele sai PVP e eu não, Mas beleza, ele tá me treinando, tá tentando treinar, e tá ficando uma coisa interessante, Mas beleza, esse cara aqui eu tenho que matar, porque ele tá com espada de coisa, E ele me mata mais rápido, comparado aos outros caras, né? Deixa eu dar uma voada aqui, eu passo como esse é o seguinte, Eu uso o kick drop, e bato, e defendo as vezes, porque eu não gosto de defender, Mas defender também é uma boa tática, aliás, pra você tá meio que ganhando, tentando ganhar, aliás, Deixa eu tomar essa poção de força aqui, não, 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 vem aqui, vem aqui, beleza, Ó, no caso aqui, vocês puderam ver que eu ganhei uma espada de diamante, Quando você vai matando alguns caras, eu peguei, eu matei 15 caras sem morrer até agora, No caso eu costumo matar as vezes 100, 200 sem morrer, então eu consigo ganhar um full diamond tranquilo, No caso vocês puderam ver no meu barra bank, no caso vocês não vão ter esse comando, Que é o barra bank, porque eu sou o YouTube rank, E quando você é o YouTube rank, você consegue ter umas meio que umas coisas legais, No caso do barra bank, ó, barra bank, eu posso guardar as minhas coisas aqui no banco, Como se fosse assim, sabe? Ai, não, 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 desculpa, esse cara é inscrito, esse cara é inscrito, beleza, E vamos lá, eu vou matar só esses dois caras aqui, eu vou tentar matar aqui, E é só isso, eu ataco e defendo, ataco e defendo, e eu normalmente eu treino muito aqui, Por isso que as vezes eu costumo ganhar alguns HG doido pra vocês aí, Até sem kit, se vocês puderam ver, cara, você é louco, você perde time, você me ataca, mano, Mas enfim, eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou pra uma partida de HG, Pra eu ver como eu, no caso aqui, já peguei uma calça aqui, isso é muito bom, Já peguei uma calça aqui, tranquilo, nossa, em 20, em 20 você consegue uma espada e uma calça, Dependendo do seu PVP, né, se você conseguir matar, E no caso seria os Keystreaks, quantos pontos você conseguiu por vez, assim, meio que assim, entende? Beleza, se vocês puderam ver que eu tô aqui no barra spawn, E eu tô com algumas coisas aqui, no caso eu matei 22 pessoas, Ai não, spawn não, spawn não, barra, bank, No caso eu já ganhei algumas coisas diamantes, eu já vou guardar aqui no meu bank, Acho que no caso vocês, se você não for do Tube Rank, você vai ser meio que complicado nesse aspecto, Mas beleza, eu vou fazer o seguinte, eu vou pra uma partida de Rang Games, Pra eu tá mostrando basicamente como é que é aqui, Aliás, deixa eu entrar no site, porque eu vi que eles fizeram uma coisa que eu não gostei, Que foi criar um Rang Games BR, porque geral vai em cima de você, Eu vou tentar entrar nele, eu sei que eu vou me lascar um pouquinho, Mas deixa eu ver aqui se tem algum serve BR aqui, Esse A4 aqui, começou aqui, mas isso sai aqui, Os Rang Games BR são muito loucos, só tem BR lá, mas bora lá, Deixa eu ver aqui, beleza, tem alguns caras aqui, É a mesma coisa do Rang Games normal, só que aqui tem BR, é a única coisa, Mas beleza, deixa eu digitar barra, kit, deixa eu ver um kit da hora aqui, Eu vou de kit, eu vou de Cannibal, vai, Ué, ué, porque eu não consigo mover, Às vezes essa coisa buga, mano, mas tranquilo, Mas beleza, vamos lá, vamos tá começando mais um partido de HG aqui, Eu vou tentar fazer um vídeo de meia hora, de uma hora, Vai ser tipo uma série que eu queria tá trazendo aqui no canal, Mas beleza, vamos tá tentando fazer isso que eu tô querendo fazer, Mas antes de começar aqui, foram três minutos, Quando tiver faltando um minuto, eu explico como é que tá acontecendo no caso dos vídeos, E eu explico também em relacionado às séries do canal, E a volta meio que do canal, porque faz uma semana que eu não posso, E normalmente não é muito assim não, mas beleza, vamos lá. Tá galera, vamos lá, tá começando aqui, Falta um minuto e meio, e inclusive eu quero, eu quero receber, Eu quero falar aqui pra vocês que, Um cara que falou com o Scott, que é um dos administradores do CF, E ele disse que tem muito hack no BR, Vai começar a entrar, creio eu, coisa do tipo assim, Véi, tipo, tem muito hack no BR, vocês não tem noção, Tipo, é quase impossível, a maioria é time, Eu tá do tipo assim, tá ligado, E é meio tenso matar, Todo mundo com time, E eu consegui uma vez com um cara que eu tava jogando no Skype, Tipo, tinha cinco times, E eu consegui matar só eu e ele, Mas enfim, vamos lá, Vamos tá começando aqui, Eu vou te explicando basicamente como é que o motivo, De eu tá, meio que, Não postando vídeo, Porque é tipo assim, Eu tive uns problemas pessoais, Eu não quero falar sobre isso, Mas tipo, Eu tô me dando mal na escola, Eu tô, Eu tô, Terminei com minha namorada, Eu tô, Tipo, Desanimado, Eu tô com feedback até que legal no canal, Muito obrigado pelos mil likes que eu pedi no último vídeo, Obrigado mesmo, E minha vida tá um pouco tensa, Em relacionada a isso, E eu quero pedir a desculpa, Porque, Mesmo com a minha vida tensa, O canal é afetado também, E só quem sabe isso, São as pessoas do Twitter, Então se você não me segue, Vai tá aqui na descrição do vídeo, E me desculpa mesmo, Não é intenção minha ficar, Não é preguiça, Aliás, Ficar sem vídeo no canal, Porque até porque, Eu tô meio desanimado, Com essas histórias que tá acontecendo na minha vida aí, Mas beleza, Tranquilo, A vida continua, E não tem pra que ficar triste com essas coisas, Tem pra que, Porque tipo, Até, Enfim, Eu não quero falar disso, Porque é constrangedor, E também é, Não tem nada a ver, Porque não é canal de sentimento, Não é canal de vlog, E se vocês quiserem saber alguma coisa mais sobre mim, Vocês me avisem no Twitter, Só me seguir lá, E é nóis, Faltam 15 segundos, Eu avisei algumas pessoas que eu ia entrar aqui, Eu espero que as pessoas não me matem, Que eu falei que, Aliás, As pessoas que entraram, Eu falei pra defender, Eu disse que eu tô gravando, Tô gravando, Se quiser time, Só defender, Mas beleza, As pessoas que, Ah cara, Não, Não, Vai pra outra árvore, Né cara, Não, Meu Deus véi, Nossa, Mano, Eu odeio esses BR, Na moral, Eu já odiava os gringos, Tá ligado, Passando na frente, Aí os BR agora, Só como é, Os BR e BRzão, Eu, 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 BR, 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 Tá ligado, Tipo assim, Mas beleza, Véi, Véi, Tipo, Tá, Eu acho que dá pra fazer já isso daqui, Deixa eu fazer aqui minha espada aqui, De uma picareta, Pra eu também pegar minha espada, Eu sou do Kit Cannon, Vocês podem ver ali, E ultimamente o HG, Ele tá meio que muito bugado, E eu, eu quero falar uma coisa a vocês galera, Ó, ó, Presta atenção, Quando os caras, Eles meio que forem quebrar seus crafts, Vocês fazem só o seguinte, Vocês ficam passando na frente, Que ele não tem como quebrar, Só isso, Véi, Descobri uma, Uma, Uma coisa, Muito do além, Tá ligado, Véi, Mas beleza, Hum, Opa, Ó os caras aqui, Eu não vi, Ó os caras BRzão aqui, Ó oi, BR, BR, Ó os caras BR aqui, Ó os caras BR, O cara tem sopa, Véi, O cara tem sopa, Ai Deus, Morri, Legal, Bem da hora a vida, Bem da hora, Mas não tem problema não, O cara tinha sopa, Véi, Mas beleza, Deixa eu falar, Deixa eu fazer aqui no chat, Porque eu quero, Mano, Eu tô muito noob, Na moral, Apesar de tudo, Tipo passei uma semana sem jogar, Tipo, Muito deprimido, Tá ligado, Muito deprimido, Véi, Beleza, O cara acabou de mandar aqui do além, Véi, Do Twitter aqui, Falou que morri no serve que você tava, Mas hoje eu dei, Eu era o Dark Soul 11, 11, 11, Não, 11, 1, Beleza, Deixa eu ver aqui, Eu acho que o Hulk não tá mais aqui, Véi, Vamos continuar aqui, Deixa eu ir pras coordenadas, Zero e zero, Porque lá, Ó, Tem um cara ali, Tem um cara ali, Será se ele é time? O cara ali é time? Não, Não é não, Não é não, Não é não, O cara tem sopa ainda mais, O cara tem sopa ainda mais, Ai Deus, Ai Deus, Não, 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 Deixa eu fugir, Eu vou recuperar minha vida, Porque tipo, Ele tem sopa, E eu quase matei ele, Véi, E ele, Nossa, Véi, Que coisa, Véi, Que coisa, Como, Não pode ser, Cara, Pode ser, Ó o cara, Ó o cara, Ó o cara, Ó o cara, Ai não, Vou morrer, Vou morrer, Vou morrer, Vou morrer, Vou morrer, BR, 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 Morri, Nossa, 3, 2, 2, Uau, O cara acabou de falar, Morri no serve do Clockcraft, Pô cara, Morri também, Não, Tipo, O mais da hora é o seguinte, Minha mãe me ligou, Aí eu tive que parar a gravação, Eu tive que parar tudo, E eu tô aqui no meio do nada, Alonement, Véi, Tipo, Não tem mais nada pra fazer aqui, Porque provavelmente todo mundo já tá full ferro, E tem uns caras aqui ainda, Eu vou tá tentando continuar, Ver se vai dar certo nessa coisa aqui, Não prometo muito não, Mas bora lá, Bora lá, Já fiz minha espada aqui, Eu espero que tudo dê certo, Que apesar das coisas que aconteceu, Legal aqui, Mas beleza, Ó galera, Deu um mini fish, Vamos tentar ir pra lá, Véi, 200 e 300, Ou coisas do tipo assim, 300, Beleza, Só seguir nessa direção aqui, Que a gente pode encontrar o fish, Pelo menos isso, Se a gente encontrar o fish, Vê alguma coisa lá, Nossa, Tá muito bugado, Esse tranks aqui, Véi, Do mine, Que que é isso, Olha o fish aqui, Véi, Olha, Encontramos, Vamos lá, Não, Já passaram no fish, Já passaram, Já levaram tudo, Mano, Esse cara é muito BR, Véi, Tem como, Nossa, Sobrou uma poção de veneno, Beleza, Tá, Eu já não consigo mais correr, Tem um cara atrás de mim aqui, Beleza, Beleza, Vem, 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 Beleza, Se você me matar, Você vai ver, Ó, O cara me deu sopa, Beleza, Valeu, Valeu, Véi, Dá muita dó, Sério, De usar a sopa assim, Mano, Eu tô morrendo de fome, Mas eu não quero usar a sopa assim, Véi, Sério, Dá muita dó mesmo, Véi, Meu Deus do céu, Os caras tão aqui, Véi, O cara tá aqui, 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 Vem, Mata esse cara, Mata esse cara, Mata esse cara, Boa, 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 Deixa eu pegar as coisas dele aqui, Não tinha nada, Não, Não tinha nada, Os caras são BR, Esqueci, Os caras são BR, Os caras roubou tudo, Mano, Os caras roubou, Obrigado, Vamos lá, Vamos matar mais de um, Mano, Se a gente ganhar um HD, O primeiro HD, Mano, Esses HD aqui são tudo com os inscritos, Na verdade tem alguns inscritos, Que eu passei no Twitter, Como eu disse há um tempo atrás, Na gravação, Mas beleza, Vamos lá, É a mesma coisa, Tem uns caras torre ali, Eu acho que eles são, Tem uns caras torre, Eu acho sim, Tô pensando em, Esperar o Fiche, Pra ver se eu consigo alguma coisa, No próprio Fiche, Porque vai ser complicado, Matar alguém aqui, Principalmente porque tem gente, De Hermes, Tem, Não consigo encontrar mais cara, Pra cá né, Lógico, Aqui, Tá apontando pro outro cara, Tá apontando pro outro cara, Lascou, 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 Vamos, Vem, 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 Mano, 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 Tá muito, Não, Tem muito com em mim, Deu muito com em mim, Deu muito com em mim, Vai, 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 Não, 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 O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu, Vem? O cara super saia de, Vem, Hack? Não sei, Tá, Agora cadê o cara, Vem? Eu não matei o cara, Não, Vem, Fiche, Deu o Fiche, Vamos pra lá, Vamos pro Fiche, Tá ali, Acho que é aquele ali em cima, Se brincar, É aquele ali, Velho, Por algum motivo, Nossa, Era pra até matar aquele cara, Pra ver o que aconteceu, Mano, Não, Tô chateado agora, Depois disso aqui, Mano, Era pra ter matado ele, Mano, Aqui, O Fiche é em pleno penhasco, Bem legal, Não, Bem legal mesmo, Né, Eu sei que eu vou, Tem um cara aqui, Ah, São os amigos, São os amigos, São os amigos, São os amigos, Tem um cara, Full, Iron, Hack, Não vou usar esse ovo, Não, Porque uma vez, Eu tava jogando com o Bidu, Mano, É tipo, Eu, Eu mola lá na torre, De boa, Bidu, Você tem um ovo aí, Ele, Tenho, Pra que, Você vai não derrubar não, Tipo, Eu fui assim, Tipo, Mirei bem ali na torre, Tá ligado, Não, PÁ, Joguei, Aí derrubei o cara da torre, Velho, Aí, Nossa, Velho, Aí ele morreu, Hack, É hack, É hack, Ele deu o TP lá pra baixo, Ó, Vai começar em 15 segundos o fiche, O cara é hack, A gente tem que fazer alguma coisa pra matar esse cara, E aqui só tá inscrito, Então, Vai ficar de boa, Eu acho que esses caras não vão me matar, Mas tranquilo, Vamos lá, Tá pegando aqui as coisas aqui, Nossa, A gente pegou muita coisa aqui, Velho, Já, Olha como eu tô linda, Velho, Na moral, Vamos lá, Tem uns caras aqui, Vamos pra cá, Segue eu aí, Segue eu aí, Galera, Vamos lá, Deixa eu só pegar aqui uns bagulho aqui, Ei, Tio, Não faz isso não, Mano, Toma aí, Ó, Tem um cara lá embaixo ali, Ó, Ó o Fujima ali, Ó o Fujima ali, Ó o Fujima ali, Ó o Fujima ali, Fujima não, Vem, 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 É parecido com o MC Kiss, Vocês podem ver, Né, Velho, Vocês podem ver, Parecido com o MC Kiss, Tipo, Tipo, É parecido porque, Tipo assim, Eu tava com o diamante naquela hora lá, Aí o que aconteceu? Eu fui e matei o cara, Que tava, Mas beleza, Vamos lá, Não tem nada aqui, Tranquilo, Opa, Eu quero, Eu quero, Beleza, Fiquei, Tá faltando o Haki, O Haki é esse daqui, Bora matar o Haki, Aí ó, Tá apontando pro Haki, Não vou tirar daqui não, Mano, Esse cara é muito lixo, Velho, Tipo, Eu quase ia matando ele, Eu não tava com nada no corpo, Acho que eu tava com a calça, Ele tava full coil, Full iron, Mano, Eu quase mato ele, O cara tá lá embaixo ali, Velho, Olha ali, Olha ali, Mano, Bora lá, Velho, O cara tá em cima da gente, A gente não viu, Mano, Eu, Pelo menos eu acho que é esse cara, Deixa eu ver, Nossa, Velho, Mano, Eu preciso gentilmente encontrar esse cara, Senão vai, Vai encontrar o, Aliás, Se não encontrar, A gente pode fazer o seguinte, Ele vai ter que respawnar de alguma forma, Porque, No final, Quando tem tantos minutos de jogos contados, Você respawn, Respawn, E todo mundo vai pra um lugar só, Pra uma arena, Tá ligado? E se ele não for pra lá, E for, Mano, Esse cara é Haki, Mano, Até BR, Tá ligado? Tipo, Eu vim pra um, Serve BR, Já tem Haki, Isso só prova pra vocês, O quanto tem BR e Haki, Véi, Nesse mundo, Mano, Acho que encontrei o cara, Véi, Acho que encontrei o cara, Hein? Nossa, O cara deu TP lá pra baixo, Véi, Ah, Olha só, Olha só, Olha, 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 Que Haki, Isso é kit, Sério que isso é kit, Sério que isso é kit? Qual kit? Kit Haki, Ai, Vai ser escrito, Mano, Nossa, Na moral, O cara saiu, Tá, Vamos fazer o seguinte, Vão, Vai, Geral, Com geral, Só não foca, Mais em mim, Ok? O foda vai ser se alguém cair lá de cima, Né, Véi, Pois é, Nossa, Véi, Véi, Não, 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 O cara tá fugindo, Véi, Tá quem? Tá eu e mais quem? Ah, O cara morreu, Vamo, 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 Não, 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 O cara não tá batendo em mim, Véi, Por que você não tá batendo em mim, Não, Não, Beleza, Se você quer rushar em cima de mim, Beleza, Vamo lá, Oi, Fatal, Ah, Droga, Véi, Ah, Véi, Cês tão indo em cima de mim, Véi, Ó só, O que eu tô falando, Nossa, Cara, Na moral, Olha só como os inscritos são, São, São da hora, Tá ligado, Dizem que não iam rushar em cima de mim, Eles dizem que iam rushar em cima de mim, Aí os caras vão, Como sempre, Né, BR, Como sempre, Cês, Nunca confiem em inscritos, Provavelmente, Porque cês sabem, Cês, Cês tentam confiar, Eles dizem que não vão em cima de você, E acontece isso, Ah, Mano, Não, Vai se, Mano, Como é que pode, A gente confia nos inscritos lá, Véi, Mó de boa, Lá os caras rushar em cima da gente, Ah, Mano, Vai se, Pra destressar aqui o ânimo aqui, Vamos, Um, Saboteiro, Vamos, Vamos sabotagem aqui, De boa, Porque mano, Já fiquei estressado com isso, Eu falei pros caras no em cima de mim, Era geral contra geral, E, Vamos ver o seguinte, Eu dei barra saboteiro, Porque eu sou VIP, Eu sou, Eu sou pessoa aí, Bem importante aqui no SEV, Cês podem ver que meu nome tá laranja ali, Quando, Quando o nome tá laranja, O que que acontece, Você tem as prioridades no SEV, Então, Ah, No caso, Eu posso ter uma probabilidade de nascer sabotador, No caso, Eu acho que eu vou conseguir, Porque, Ah, Porque eu coloquei o comando de sabotador, Deixa eu digitar barra shop aqui, Cês podem ver, Ah, Eu não posso usar isso durante o game, Tudo bem, Mas eu vou mostrar a vocês, Uma coisa bem legal, Que é um sistema de compra, Ah, Em troca de carma, Cês podem ver o que é carma, É como se fosse o dinheiro do jogo, Dinheiro do jogo, Eu tô com 10 mil de, De, De gold, Não, De coisa ali, E com isso, Eu também vou tá comprando, No caso, As poções, No caso, Esse daqui, Eu nasci sabotador, Porque eu digitei o comando, Então, Vamos lá, Deixa eu digitar aqui, Barra shop, Cês podem ver que eu tenho aqui, Hack revelation, Invisibilidade, Não sei o que, Eu vou pegar um invisibility, E vou pegar um, Um speed, Que é 4, Eu vou pegar também, Um, Um 7, Eu acho, É 6, É, Acho que é 6, Que eu acho que quando eu morrer, Eu vou explodir, E vai matar geral, É tipo assim, Mas beleza, Vamos tá tentando matar uns caras aqui, Esses caras, É amigo, E eu tenho que matar, Quando eu nasci sabotador, Eu tenho que matar os nomes, Ah, Verdes, No caso, Esse cara aqui, Que acabou de morrer, Mas tranquilo, Vamos lá, Matar esse cara aqui, Vamos lá, Beleza, Matou, Eu tenho uns, Uns vidas instantâneas aqui, Muito loucas, Beleza, Mas bora lá, Tem uns caras aqui também, E tem alguns, Eu acho que esse server, Às vezes, Ficou meio bugado, Tipo, É bem legal mesmo, Eu aconselho todos vocês, Jogarem esse modo, Vai tá aqui na descrição, Todos os IPs que eu tiver jogando, Que foi do Rank Games, Depois foi do MC Kiss, Depois foi do Sabotador, Às vezes como eu faço em live, Eu jogo um pouco de cada, E, No caso, É bem legal mesmo, Ahn, E eu tô matando geral aqui, Parece que geral tá ausente aqui, Sei lá, Nossa, O cara tá dentro da terra, Eu sou amigo, Eu sou amigo, Beleza, A barra, Shopping, 4, Uuuuuh, Ai droga, Nossa, Me expedia muito frenético, Vocês não tem noção não, Mano, Ai droga, Corre, Corre, Ai corre, Corre agora, Agora corre, Nossa, Eu matei muita gente, Eu matei muita gente, Ai morri, Nossa, Mas enfim, Vocês puderam ver como é o sistema de Sabotador, No caso, Meu corpo explodiu aqui, Porque eu comprei um comando, De barra alguma coisa, E ó, E o cara tá pegando fogo, Se ele morrer, Aqui vai contar pra mim, Isso acontece quando meu corpo explode, Mas beleza, Vamos lá pra mais um serve aqui, Deixa eu dar desconecting, E trair mais um Sabotador aqui, Porque eu vou tentar ganhar em vídeo, Como sempre, Eu sempre ganho em vídeo, Sabotador, Só não ganhei porque eu vacilei, Fui rushando em todo mundo, E não fui calmamente calmo, Mas beleza, A gente tem o comando barra de Saboteu, Tem dois vips aqui no serve, Então provavelmente eu vou sair também do Sabotador, Faltam 15 segundos e vamos lá, Um segundo, Vai começar aqui, Mas bora lá, Mano, Mano, É muito interessante, Principalmente quando você ganha karma, Você vai ganhando, Você pode digitar os comandos barra shop, Isso é pra qualquer um, Você pode digitar barra shop 4, Você só vai perder karma, Mas vai ser a mesma coisa, Esse mapa é um pouco antigo, Eu já gravei nele, Mas também é muito legal, Tem vários itens ali atrás, Que eu vou tentar pegar ali, Mas bora lá, Tem muita gente no serve, Eu vou nascer de Sabotador, Provavelmente, Porque eu sou o único, Eu e outro cara, São o único vip ali, Que vocês podem ver ali, Então já facilito, Porque eu vou nascer de Sabotador, Já vou matar algumas pessoas, Dependendo da minha espada, Porque se eu tiver com espada de madeira, Eu não, Eu acho que eu não consigo matar, Porque o geral vai estar de coisa, Mas eu vou tentar, Vai, Vai saber que um cara tem, Tem um PC ruim, E ele é ruim, Ó, Nascer de Sabotador, Hum, Mas beleza, Vamos tentar achar uma espada, Como sempre, Mano, É muito frenético esse jogo, Deixa eu comprar, Deixa eu achar uma espada, E comprar freneticamente, Os homens vermelhos, Eles são amigos, E tem um cara, Com espada de coisa ali, Ai eu caí mano, Aqui mano, Sobe, Aqui, Deixa eu matar esse cara aqui, Vem, Vem cara, Vem cara, Vem cara, Nossa, Matei, 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 Boa, 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 Boa cara, Boa, Matei, Matei, Só acho que alguém jogou uma flechada, Eu consegui matar também, Mas beleza, Vamos sair daqui, Antes que a gente morra, Porque, Deixa eu comprar aliás, O shop 4, O shop, Shop 4, Shop 6, Shop, Shop 7, Que fica invisível, Vocês podem ver como é que da hora, Esse kit aqui, Você fica invisível, Você mata geral aqui, E eu vou morrer, Não vou morrer, Eu vou morrer, Eu vou morrer, Não, Não, Corre, 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 Mas o ruim é que eu fico, Meio que invisível, Vocês podem ver aqui, Eu to invisível, Mas eu meio que apareço, Tá ligado, Tipo um fantasminha, Vocês podem ver, Mas é bem da hora mesmo, Curti muito mesmo, Essa coisa do shopping 6 aqui, Porque você fica invisível, O cara morreu, E ganhou karma pra mim, Eu preciso recuperar, As minhas coisas, Eu vou matar logo essa menina aqui, Eu não vou usar nada aqui, Porque, Como eu to invisível, Eu vou ficar só o capacete voando aqui, E é meio tenso, Ficar com o capacete voando ali, Tem um cara ali, Tem um cara ali, Derrubar ele dali, Ó, Opa, Deixa eu ver o que eu tenho aqui, Eu tenho velocidade 3, 3 minutos, Eu vou tomar essa velocidade, Que é bom que eu não preciso, Eu não preciso comprar o shopping, Mas beleza, Vamos lá, Eu to muito rápido aqui, Na moral, To muito rápido mesmo, Deixa eu tentar, Tirar o cara dali, Deixa eu ver se eu to invisível, Eita, Eu não to invisível, Shop 7, Pronto, Matei um cara, Matei um cara, Pra cadê a minha velocidade, Invisibilidade, Que não quero a velocidade, Shop 4, Beleza, Mano, Esse coisa é muito da hora, Essa velocidade, Pelo menos eu mesmo curto, Muito mesmo, Matei, Matei, Corre, 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 Mano, Mano, É frenético, Na moral, Eu adoro jogar essa botagem, Tipo, Como eu já disse, É um jogo de polícia e ladrão, Só que eu sou sempre o ladrão, As maiores das vezes, Porque eu sou, Eu sou bem que beneficiado com isso, Mas tranquilo, Eu vou morrer, Morri, Ó, Jogaram a minha TNT, No caso, Eu vou explodir tudo, Porque eu comprei o barra shopping, Tá ligado? Ó, Mas tranquilo, Mas é isso, Vamos pra mais um modo de jogo, Eu vou tentar jogar um survival games agora, Ver se vai ficar de boa, Mano, Eu não ganhei uma, Mas eu sei que deu pra explicar basicamente, Como é que funciona o sistema de shopping, O sistema de invisibilidade lá, As coisas lá, Meio frenética, E pra quem é VIP também, Esclarecer algumas dúvidas, Pra quem não sabia, No caso, Quem é VIP pode, Tipo, Entrar no server, E tipo, Não, Enfim, Beijo, Não, Beleza, Da hora, Eu tô aqui no survival games, Galera, E eu não vou passar, Infelizmente, IP pra ninguém, Porque, Sei lá, Vai que os caras zoam comigo, E sempre quando é escrito, Quando é coisa do tipo, Eu vou sair do server, Porque eu não gosto desse mapa não, Na moral, Comecei bem, Comecei bem legal aqui, A partida, Eu falo de dois minutos, Deixa eu pôr kit jazum aqui, Porque kit jazum é muito da hora, Sou muito noob, Tá, Como eu prometi, Aliás, Eu não falei, Mas eu tô jogando basicamente, Só não joguei hang games, Porque hang games é uma partida muito extensa, Mas eu tô jogando duas partidas de cada, No caso, Seria duas partidas de sabotagem, Duas partidas de survival games, Duas partidas de coisa, Enfim, É nóis, E vamos lá, Faltam 20 segundos pra começar, E vamos lá, Tá começando aqui, Eu já peguei o meu kit, Que foi o jazum, O jazum, Mas beleza, 10 segundos, 9, E basicamente eu vou explicar de novo, Pra quem tá bolando aí, No vídeo aí, Não entendeu, Meio que survival games, E, Aliás, Survival games é meio que o hang games, Só que sem sopa, Você vai ter que pegar, Por que quando nasce quantas coisas? Ah, nasce sim, Ah, Você vai ter que pegar os itens, Ah, O flint, Eu não peguei o flint, Ah, Eu já pego nos flint, Mas beleza, Basicamente é o seguinte, É um hang game, Só que, Você não vai ter sopa, Você não vai ter nada, Eles vão dar uns itens pra vocês, Você vai ter que matar os caras, E vão ver quem é o melhor, Tipo assim, Esse mapa, Eu curto mais ou menos, Só não gosto, Porque tem essas torres aqui, Às vezes confundem, As pessoas que estão jogando, E, Pelo menos, Me confundem, E é meio tenso, Mas tranquilo, Nada, Nada demais, Deixa eu deixar aqui, A bússola aqui, E o bom da bússola é aquela ponta, Quantas distâncias você tá, Quantos metros, Tá 30, Não sei o que, 10, 9, Enfim, É bem legal esse sistema de bússola deles aqui, Deixa eu subir aqui, Porque eu vou tentar matar esse cara aqui, Porque faltam 10 segundos, Então a gente tem que matar alguma pessoa, Mesmo que nós não tenham item, Só pra honrar a nossa felicidade, Né, Mas beleza, O cara caiu aqui, E aí cara, Ui, Não, Matei, Matei, Boa, 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 Matei, Matei, Não, Matei não, Matei não, Matei não, Beleza, Agora matei, Agora matei, Mano, Por que que eles não dropam, Será se é item de coisa, Eles não podem dropar, Tipo item de kit, No caso kit de Jason, Eles não podem dropar, Não sei, Mas enfim, A mina tinha uma coisa de, De coisa, Aliás tinha uma maçã dourada, Sei lá, Nossa véi, Você vai morrer, Você vai morrer, Você não vai conseguir sair dele não cara, Morreu? Sei lá, Morreu, Tem lava lá embaixo véi, Mas beleza, Vamos atrás de outro cara aqui, Nossa tem uma distância de 8 metros véi, Cadê o cara, O cara tá aqui mano, O cara tá, O cara aqui, O cara aqui, O cara aqui, Matei, Boa, 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 Beleza, Deixa eu comer alguma coisa, Parece que eu tô com fome aqui véi, E vamos lá, Se vocês puderam eu já saber, Aliás, Vocês viram como é que, É basicamente esse sistema de survival games, Eu já joguei um cara, Bem ali embaixo de level ali, Tem um cara, A distância de, 10 metros, 11, 12, 13, Ué, Pra cá, O cara tá onde véi, O cara tá lá em cima, Será? O cara tá lá em cima ali véi, Olha ele ali, Deixa eu subir aqui, Parece que o cara tá ausente véi, Olha, Fui inteligente, Peguei nas vinhas, O cara tá com fome, O cara tá alguma coisa, Mas bora lá, Nossa, Tem duas casas, Eu espero que eles não tenham time, Porque, Não, Não tão não, Não tão não, Deixa eu matar esse cara aqui, Vai morrer cara, Você vai morrer, Morreu, Mas bora lá, Tem outro cara já ali, O cara tinha pão véi, Eu tô bugado, Não, Não, Por favor, Não buga cara, Não buga, Mas beleza, 72 metros, O cara andou muito véi, Mas eu tô correndo já atrás dele, Vou tentar matar ele, Porque, Nós é clonado, Tá ali, Eu já vi ele, Ele tá ali na portinha ali, Vamos tentar matar ele aqui, Ah, Vai ser fácil, Pra você não mano, Ó, Tem uma maçã dourada véi, O que que, Não, 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 Não vou comer ela agora não, Vou tomar é legal mano, Mas bora lá, 10, 103 quilômetros, Tem pouca gente aqui, Ah, Não consigo passar por aqui véi, Tem que passar por aqui, Beleza, Tá aqui, O cara tem algum lugar, Os caras tão ali dentro, Dentro dessa casa aqui véi, Eu tenho que entrar, Eu tenho que entrar lá, Pra poder matar né, Lógico, Porque, Se eu não entrar, Eu não consigo matar, Véi, Eu tô vendo alguns caras ali, Mas eu não tô conseguindo, Encontrar, Opa, Opa, Eu não tô conseguindo, Encontrar a saída, Pra poder pegar os caras véi, Tá, Por algum motivo, Minha bússola já tá apontando, Pro outro cara, E, E eu acho que o cara, Fugiu véi, Que tava aqui mano, Não é possível não, Porque o cara, Já não tá mais aqui, Já tá apontando pro outro cara, E só tem, 4, 6 players restantes, E, Eu espero que pelo menos, Eu ganhe essa partida, Só pra honrar, A, A, Meu PVP lindo aí mano, Na moral, Tá, O cara provavelmente, Tá aqui dentro, Ó o cara ali ó, Ó o cara ali ó, Ó o cara ali ó, Ó o cara ali, Ó o cara ali, O cara tinha diamante véi, What the fuck bro, Tá, Ah, Not out, Principal, Tá apontando pro spawn, Beleza, A gente vai agora pro spawn, Provavelmente todo mundo, Vai, Vai pra lá né, Lógico, Porque, Ó, Tá apontando por um cara já, A 200 metros, Provavelmente todo mundo vai pro spawn, Então tem 4, 6, 4, 5 caras, Porque um eu já matei né, Lógico, 5 menos 1 é igual a 5, 5 menos 1 é igual a 5, Não, Legal, Ó, Tá, Tá, O spawn tá aqui, No caso o spawn é esse daqui, Então, Oi, Tô tanto de item aqui véi, Tem uns espadas muito loucas aqui, Não, Mas eu não preciso, Deixa eu ver, Ah, Não tenho experiência pra encantar também, Muito legal minha vida, Mas bora lá, Vamos ver o seguinte, Vamos tentar, Ir atrás desse cara, Já que o spawn, Eu fui pro spawn, E tá marcando já esse cara aqui, Ah, Vamos tentar matar ele, Vai que a gente dá uma sorte, E consegue pegar alguns ditismos, E consegue também, Também tá matando os outros caras, Porque, É sempre bom véi, Não, Na moral, É sempre bom, Principalmente ganhar, Seguir avando, Sempre tem um, Aliás, As pessoas sempre curtem, Eu não vou ganhar, Olha como é que o cara tá, Olha como é que o cara tá, Olha como é que o cara tá, Vem, Aí vou correr, Vou correr, Vou correr, Eu já matei um cara, Full, Full, Full Iron, Morri, Ah, Véi, Melhor ficar quieto, Porque, Pelo amor de Deus, Eu vou encerrando por aqui, Se vocês curtiram, A meu que é como se fosse, Tudo né, Como se fosse uma, Uma, Um respeito transitivo, Não, Como é que se fala, Tudo, 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 Se vocês deem um like, Que vai ter mais vídeos disso, Se vocês quiserem, Se vocês aprovarem também, Então, Eu dou uma meta de 500 likes, Pra tá continuando isso daqui, Se vocês quiserem, Lógico, 500 likes, Eu vou também estar postando vídeos nas semanas, Porque, Eu tive uns problemas, Eu tô meio que desanimado, Mas é isso, Eu espero que vocês ajudem, No vídeo, Divulguem também, E é isso, Muito obrigado, Até mais galera, Falou!